Teve um assassinato, um homicídio, que aconteceu em Piracicaba ontem à noite. Foi em um condomínio, um condomínio residencial Vida Nova. Um homem foi assassinado. Dois homens, dois acusados, praticaram o homicídio e fugiram logo em seguida. Uma mulher que estava no local de 40 anos de idade ficou ferida. Ela foi socorrida numa ambulância do SAMU e depois transferida para o hospital dos fornecedores de cana do bairro Vila Resete. Agora, a equipe de investigação da Polícia Civil de Piracicaba vai apurar mais informações sobre a autoria deste homicídio ontem à noite em Piracicaba, cidade vizinha aqui de Rio Claro. A Polícia Militar atendeu a ocorrência. Já aqui em Rio Claro teve uma ocorrência de condenado capturado. O fato aconteceu ontem, no começo da noite, na rua M4, no bairro da Vila Martins. A Polícia Militar fazia o patrulhamento rotineiro quando avestou um suspeito em um veículo. Um veículo, um GM, é Trek. E este indivíduo, ele foi abordado pela Polícia Militar e tinha bronca na justiça. Um mandado de prisão de receptação, que é o artigo 180 da lei do Código Penal e o seu mandado de prisão até o ano 2026. Ele foi capturado, apresentado na delegacia do plantão e ficou à disposição da justiça. Só lembrando que o delegado de plantão hoje foi o delegado doutor Matheus do Prado Oliveira e o escrivão de polícia foi o Sandrinho Mainardi. Dois casos de estelionato aconteceram nas últimas 12 horas aqui em Rio Claro e foram ontem, no começo da noite. O primeiro caso aconteceu na região próxima da Chacralusa. A vítima foi uma senhora de 79 anos de idade. Ela recebeu uma ligação do seu telefone fixo para um estelionatário, que passou pelo seu sobrinho e pediu para ela fazer um depósito de 700 reais. Ela fez. Depois caiu na realidade. Percebeu que tinha caído em um golpe e registrou o boletim de ocorrência da delegacia do plantão policial na Rua 12 com a vida da saudade. Outro caso de estelionato, digital este, hein, aconteceu no condomínio do Jardim das Nações, no condomínio Japão e foi ontem também, no começo da noite. A vítima foi uma mulher de 26 anos. Ela acessou uma página no Instagram e avistou uma mensagem que, no investimento em dinheiro, poderia receber o dobro em 10 minutos. Ela fez essa aplicação, essa aplicação em dinheiro, um valor até baixo, 200 reais. Mas, logo em seguida, ela recebeu a informação que tinha caído num golpe e foi bloqueada. Portanto, foram dois casos de estelionato. O primeiro aconteceu, como eu já falei, na Chacralusa. A mulher de 79 anos passou um depósito via Pix e caiu no golpe. E o segundo foi um golpe que aconteceu nas páginas do Instagram. Os dois casos foram registrados na delegacia do plantão policial permanente da Polícia Civil, na Rua 12, com a Avenida Saudade.